Olá, meu nome é Leonardo e sou monitor do projeto Recursos Didáticos em Geotecnologias. Esse é o terceiro e último vídeo sobre modelagem numérica de terreno. Bom, a gente viu um pouco sobre a ferramenta de sombreamento e agora, dando sequência, nós vamos ver algumas outras ferramentas de análise de terreno. Vamos testá-las? Se nós viermos na caixa de ferramentas, em análise raster de terreno, a gente pode ver que tem outras ferramentas, além do sombreamento. Vamos trabalhar agora com um relevo. Se nós viermos em relevo e selecionarmos essa ferramenta, a gente pode escolher um modelo para esse trecho menor de São Bernardo, gerar automaticamente classe de terreno, salvamos e executamos. O resultado é mais ou menos esse aqui, onde as cores mais quentes dizem respeito às maiores elevações. Outra análise bastante interessante é a decrividade. A gente vai selecionar de novo o modelo de elevação, salvamos e aí executamos. Resultado é esse aqui. Ele está em preto e branco, mas a gente pode alterar e melhorar essa visualização se viermos nas propriedades dessa camada que a gente criou em simbologia. E no tipo de renderização, a gente vai escolher banda simples falsa cor. A gente pode escolher também um gradiente de cores mais adequado, que facilite a nossa interpretação. E aí a gente inverte o gradiente de cores, de modo que as decrividades mais altas fiquem com as cores mais quentes. Colocamos intervalo igual e pronto. Olha só. As cores mais quentes dizem respeito às áreas com maior decrividade. Mas a gente tem que lembrar que essa decrividade que a gente gerou é medida em graus. Se nós quisermos uma decrividade medida em porcentagem, a gente pode usar outra ferramenta e para isso a gente vai na aba raster, selecionamos análise, decrividade e ali a gente coloca o modelo de elevação e habilitamos a opção decrividade expressa em porcentagem. Salvamos. E vamos executar. O resultado é esse aqui. A gente pode de novo ir na simbologia, inserir uma banda simples falsa cor e selecionar um gradiente de cores mais adequado. Assim como a gente fez no anterior. Pronto. As maiores decrividades estão expressas nas cores mais quentes. A gente pode até renomear aqui para saber que esse que a gente criou agora, a decrividade está em porcentagem, enquanto no outro, em graus. Bom, a gente testou agora as ferramentas de sombramento, elevação, decrividade do terreno. Vamos tentar o aspecto agora, que é a orientação das faces desse terreno. A gente vai selecionar a camada do MDE. Salvamos. E o resultado é mais ou menos esse aqui. O que a gente vai fazer agora é alterar a simbologia. Propriedades dessa nova camada que a gente criou. e vai selecionar de novo banda simples falsa cor. De modo que as cores representem os valores que vão de 0 a 360 graus. Bom, a ideia é que cada cor represente uma direção com os pontos cardeais e colaterais para onde as faces do terreno estão orientadas. Por isso, a gente vai selecionar intervalos iguais e nove classes. Norte, Nordeste, Leste e assim por diante. A ideia é parecida com o que está representado nessa imagem aqui. É interessante que as cores para cada grau sejam bem contrastantes para diferenciar essas faces e as orientações que elas têm. Então, vamos alterar aqui. Lembrando que o Norte é 0 e 360. e o resultado onde cada cor representa uma direção. Olha só. Bom, é isso, pessoal. Espero que consigam aproveitar as informações. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.